No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e seis minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Vânia Barbosa e Adriana Souza. Olá, hoje é quinta-feira, vinte de dezembro de dois mil e dezoito. Hoje é o dia da bondade. E o dia do mecânico. E estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Vereadores aprovam o orçamento do Rio para dois mil e dezenove. Guarda Municipal vai ganhar reforço de quinhentos agentes no patrulhamento na Orla do Rio de Janeiro. Procuradoria-Geral da República denuncia o presidente Michel Temer no inquérito dos portos. Número de brasileiros que conseguem guardar dinheiro sobe para 22%. Procurador dos Estados Unidos processa o Facebook, no caso Cambridge Analytica. Assembleia-Geral da ONU ratifica o Pacto Mundial de Migrações. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. O segurança presente chega hoje às ruas do Leblon. A base operacional vai ficar na Praça Antero de Quental. O programa vai contar diariamente com 44 agentes, incluindo policiais militares da ativa, da reserva e agentes civis egressos das Forças Armadas. O patrulhamento será realizado a pé, em bicicletas, motos e carros, de 10 da manhã às 9 da noite. A cor utilizada no colete e no boné para a caracterização dos agentes é verde. Planejado desde 2016, o projeto Leblon presente foi originalmente esquematizado para operar com cerca de 120 agentes. A ação teria o custo operacional de 10 milhões de reais por ano, que seriam obtidos por meio de contribuições de empresários do bairro. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro deve analisar uma auditoria que pede a penhora de parte do faturamento do metrô. O intuito da penhora é para abater um superfaturamento de 2 bilhões e 300 milhões de reais, apontado pelo corpo instrutivo da corte. O pedido é do Ministério Público Especial de Contas, referente à concessão da linha 4. Em nota, o Ministério Público Especial de Contas pede a retenção imediata de parcela do faturamento bruto mensal decorrente da prestação dos serviços. A concessionária Rio Barra informou que não vai se posicionar neste momento. A empresa opera a linha 4. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou o texto base do projeto da Lei Orçamentária Anual de 2019. De acordo com o projeto, a arrecadação municipal deve atingir 30 bilhões e 600 milhões de reais no ano que vem. Cerca de 360 milhões a mais do que o previsto para 2018. A Lei Orçamentária Anual tem por objetivo estimar a receita e fixar as despesas do município para o exercício financeiro do próximo ano. Depois de aprovado pelos vereadores, o texto da nova legislação volta para as mãos do Poder Executivo. E a partir daí, o prefeito Marcelo Crivella poderá sancionar ou vetar o projeto. Em caso de veto total ou parcial, os vereadores voltam ao plenário para uma nova votação, que pode manter ou derrubar a decisão do prefeito. A Prefeitura do Rio decidiu aumentar o reforço do patrulhamento da Guarda Municipal. Cerca de 500 guardas que estavam cedidos a tarefas administrativas vão reforçar a Operação Verão, que vai até o Carnaval. No último final de semana, com poucos guardas na praia, 23 ônibus foram depredados por pessoas que saíam da praia. Segundo a Prefeitura do Rio, o reforço dos 500 guardas por dia representa um aumento de 30% no efetivo diário. A partir de agora, 2 mil guardas municipais vão fazer o patrulhamento na orla. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira. No Rio de Janeiro, 11 horas 30 minutos. Cultura e Lazer Bom dia, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? A Lona Cultural Municipal Sandra de Sá, em Santa Cruz, tem programação gratuita de balé para crianças de mais de 6 anos de idade. As aulas acontecem às 5 da tarde, toda quinta-feira. As inscrições são feitas no próprio local ou pelo telefone 3365-6030. A Lona Cultural Municipal Sandra de Sá fica na Rua 12, quadra 219, no Guandu 1, zona oeste da cidade. Termina neste domingo a ópera João e Maria no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Escrita originalmente para crianças e inspirada no conto homônio dos irmãos Grimm, nesta versão, o espetáculo retrata, nos tempos atuais, um grupo de cantores que está ensaiando justamente a ópera Gretel and Hansel, em português João e Maria. O espetáculo acontece de terça a domingo, sendo que de terça a sexta-feira tem início ao meio-dia, sábado, às 4 da tarde e no domingo, às 11 da manhã. O ingresso tem custo de R$ 10,00 de terça a sábado. Já no domingo, o custo é apenas R$ 1,00. O endereço é a Avenida Almirante Barroso, número 14, no centro do Rio. A Areninha Carioca Gilberto Gil, em Realengo, oferece às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7 às 8 da manhã, aulas gratuitas de ginástica para a terceira idade. Voltada a participantes com mais de 60 anos, a atividade acontece três vezes na semana com o objetivo de proporcionar maior flexibilidade e amplitude de movimentos aos alunos. Para outras informações, basta ligar no telefone 3462 0774. A Areninha de Realengo fica na Avenida Marechal Fontenelle, número 5000, na zona oeste do Rio. Depois de uma bem-sucedida passagem pelo Rio de Janeiro em julho, com quatro apresentações lotadas, o cantor Silva está de volta à cidade com a turnê brasileiro. O músico sobe ao palco do Vivo Rio para uma única apresentação. O show vai contar ainda com a participação especial da cantora Anitta. Juntos, eles vão fazer a primeira performance ao vivo da música Fica Tudo Bem, gravada pela dupla que já acumula mais de 19 milhões de visualizações no YouTube. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00. O show começa às 10 da noite. O Vivo Rio fica na Avenida Infante Dom Henrique, número 85, no Parque do Flamengo, zona sul da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Obrigada, Jade. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói tem céu claro. A umidade relativa no ar é de 89%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, na ilha do governador, 33 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei orçamentária anual para 2019, com a previsão de receitas e despesas totais de R$ 3,381 bilhões para o ano que vem. Aprovado em sessão conjunta de senadores e deputados, o projeto determina que R$ 758 bilhões vão ser direcionados para o refinanciamento da dívida pública. No dinheiro restante, R$ 2,5 trilhões devem ser direcionados aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social e R$ 119 bilhões para investimentos. A previsão da meta fiscal deficitária em R$ 139 bilhões e o valor do salário mínimo, reajustado para R$ 1.006 bilhões, foram mantidos pelo relator, conforme o texto enviado pela equipe econômica do governo. E o texto segue para a sanção presidencial. A partir do fim de janeiro, os lojistas vão deixar de ser obrigados a fazer operações que antecipam o recebimento do dinheiro de vendas por cartões de crédito com uma única instituição financeira. O Conselho Monetário Nacional liberalizou o mercado de antecipação de recebíveis, reduzindo a exclusividade de contratação conhecida como trava bancária. Atualmente, o lojista que fecha uma venda por cartão de crédito pode pedir a antecipação dos recursos apenas à instituição financeira ligada à credenciadora da máquina do cartão. Segundo o diretor de regulação do Banco Central, Otávio Damaso, isso prejudica a concorrência no setor de cartões de crédito, porque a chamada trava bancária obriga o comerciante a realizar futuras operações de recebíveis apenas com uma instituição. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, denunciou o presidente Michel Temer e mais cinco investigados ao Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Além de Temer, foram denunciados os empresários Antônio Celso Greco e Ricardo Conrado Mesquita, sócios da Rodrimar, Carlos Alberto Costa e João Batista Filho e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. A denúncia foi feita no inquérito que investiga o suposto favorecimento da empresa na edição do chamado Decreto dos Portos, assinado em maio do ano passado por Temer. Com o final do mandato do presidente Temer, Dodge pediu que o caso seja enviado para a primeira instância da Justiça Federal em Brasília, em função da perda do foro privilegiado no STF, a partir do dia 1º. O percentual de brasileiros que conseguiram poupar dinheiro aumentou em outubro, saindo de 17% em setembro para 22%. Segundo a sondagem divulgada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, a aplicação preferida entre os que conseguiram economizar foi a poupança, escolhida por 60% deles. Entre as classes A e B, o percentual dos que guardaram dinheiro ficou em 43 pontos, enquanto nas classes C, D e E é de apenas 17%. O valor médio poupado em outubro é de R$ 591,70. Além da poupança, 24% dos que economizaram deixam o dinheiro dentro de casa e 22% mantiveram na conta corrente. No Rio de Janeiro, 11 horas e 37 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia? Olá, muito bom dia, Vânia. Além do Banco do Brasil ter lançado uma plataforma de consultoria e permitir transações financeiras pelo WhatsApp, o banco tornou-se o primeiro a lançar o serviço de saques pelo programa de mensagens. A ferramenta dispensa o uso do cartão para concluir a operação. Até o momento, as retiradas são limitadas, sendo R$ 300 por dia e sempre em valores múltiplos de R$ 10. Para realizar a operação, o cliente deve iniciar uma conversa pelo WhatsApp com o número de DDD-61-4004-0001. Com o serviço de saque, os clientes do Banco do Brasil podem fazer 15 tipos de transações pelo WhatsApp. Com as festividades de fim de ano, vale os usuários do WhatsApp ficarem em atenção. Uma mensagem que promete uma retrospectiva do WhatsApp 2018 é o novo golpe no aplicativo. O suposto recurso funcionaria como uma memória, capaz de relembrar atividades como fotos enviadas, estátuas e conversas. No entanto, a ação é uma armadilha feita por golpistas para atrair pessoas a acessarem um link e assim lucrar com o número de cliques, a partir de anúncios na página. Vai lembrar que a rede social frequentemente é alvo dessas ações criminosas, portanto deve haver o maior cuidado referente ao que é compartilhado. Já a rede social Instagram atinge a liderança quando se fala em vendas no comércio digital. 70% das ações convertidas em negócios vieram da plataforma de fotos e vídeos. Antes, o líder desse fenômeno comercial era o Facebook. Além disso, o Instagram, que não para de crescer, tem 500 milhões de contas e ainda ganhou recursos de publicidade e de interação com o consumidor. E a fabricante de produtos de áudio, a JBL, lançou o primeiro fone de ouvido sem fio resistente à água no Brasil. Nomeado como Endurance Dive, ele chegou no país pelo preço de R$ 499. O dispositivo se destaca pois sua resistência permite que o usuário mergulhe com o acessório. Além disso, o modelo recebeu o título com a melhor categoria INIR deste ano. Além do Bluetooth, o aparelho traz armazenamento interno de 1 GB, funcionando como um MP3 player capaz de armazenar até 200 músicas. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até lá. Até lá, Bruna. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 3,8712 para a compra e a R$ 3,8727 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,4150 para a compra e a R$ 4,4180 para a venda. O valor do salário mínimo é de R$ 954. A inflação de novembro medida pelo IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, foi de menos 0,49%. A Bovespa opera em alta de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A Procuradoria-Geral de Israel vai encaminhar uma denúncia contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu por corrupção, sob o argumento de que há provas suficientes em ao menos uma das investigações envolvendo o premier. De acordo com a imprensa local, Netanyahu é investigado por tentar obter uma cobertura jornalística favorável no site em troca de vantagens governamentais. A polícia já havia recomendado denúncias contra Netanyahu por corrupção, fraude e abuso do poder em outros dois casos. O primeiro-ministro nega todas as acusações e afirma que vai permanecer no cargo mesmo se for denunciado. O Tesouro dos Estados Unidos adotou novas sanções contra 15 membros da Agência de Inteligência Russa pela suposta interferência nas eleições presidenciais de 2016 e por pirataria na Agência Mundial Anti-Doping. Contudo, o Tesouro disse que vai acabar com as sanções contra o gigante de alumínio russo, Rusal, e duas companhias relacionadas depois que o bilionário Oleg Deripaska, que estava na lista negra, agiu para cortar drasticamente a sua participação nessas firmas. As sanções proíbem que americanos e empresas com filiais nos Estados Unidos façam negócios com os sancionados. O procurador-geral do Distrito Norte-Americano de Colúmbia entrou com um processo contra o Facebook por permitir que a consultoria política Cambridge Analytica ganhasse acesso a informações como curtidas e nomes de usuários da rede social. Esta é a primeira grande tentativa nos Estados Unidos de penalizar a rede social pela sua relação com a consultoria, que obteve e fez mal o uso dos dados de 87 milhões de usuários. Estima-se que o processo seja o início de multas e outras punições legais que a empresa de tecnologia venha a enfrentar. O escândalo foi revelado em março deste ano por investigação dos jornais Guardian e The New York Times, com denúncias de Christopher Wilde, ex-diretor de pesquisa na Cambridge Analytica. A Assembleia Geral da ONU ratificou o Pacto Mundial para a Migração, que não é vinculante, e que busca fortalecer a cooperação internacional para uma migração segura. O documento, assinado por 165 países no começo de dezembro, no Marrocos, foi ratificado com 152 votos a favor, 5 contra e 12 abstenções. O Brasil assinou o acordo, mas o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou que o país vai se retirar dele. O Pacto, que é considerado o primeiro a nível mundial para administrar os fluxos migratórios, traça 23 objetivos para desestimular a migração ilegal, no momento em que o fluxo de migrantes aumentou para mais de 250 milhões no mundo. Famílias vítimas de incêndio em Manaus recebem atendimento multidisciplinar. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. As famílias que ficaram desabrigadas depois do incêndio ocorrido em Manaus na noite desta segunda-feira estão recebendo um atendimento multidisciplinar. De acordo com a Prefeitura, são cerca de 500 famílias nesta situação. Para acolher as vítimas foram chamadas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, da Defesa Civil, do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans, da Secretaria Municipal da Mulher, da Assistência Social e Cidadania e do Fundo Manaus Solidária. Quem quiser ajudar essas famílias pode fazer doações de roupas, colchões, alimentos e itens de higiene pessoal. A entrega deve ser feita na Prefeitura. Além disso, duas escolas e um centro social foram colocados à disposição das vítimas desabrigadas. O Corpo de Bombeiros acredita que o incêndio começou depois de uma panela de pressão ter explodido em uma das residências, somado ao fato de o vento estar forte no momento. Esses fatores colaboraram para que o fogo se alastrasse pelas casas de madeira. Só para combater o fogo foram usados mais de 100 mil litros d'água. Reportagem Cíntia Moreira. CNJ aprova auxílio moradia para juízes e magistrados. Mais informações com a repórter Isabela França. Na última sessão do ano, o Conselho Nacional de Justiça aprovou resolução que regulamenta o pagamento de auxílio moradia a juízes e magistrados de todo o país. O benefício, a partir de agora, ficará restrito a magistrados que forem direcionados para trabalhar fora do seu local de origem por demanda do Poder Judiciário e terá o valor máximo de R$ 4.300. De acordo com a resolução aprovada, o juiz só terá direito ao benefício se não houver imóvel funcional disponível, se o cônjuge não receber auxílio nem ocupar móvel funcional, se o magistrado ou cônjuge não possua imóvel próprio no local em que vá atuar, se tiver em cidade diferente da comarca original. Uma das condições que chama a atenção é que aponta que o dinheiro só pode ser gasto exclusivamente com moradia. A resolução do CNJ entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019. A expectativa é que no ano que vem também seja editada uma resolução para estender essas regras para equiparar o benefício a juízes e membros do Ministério Público. O valor de R$ 4.377,73 é o mesmo do auxílio pago aos juízes e que foi revogado por decisão do ministro Luiz Fux em 26 de novembro, após o Congresso aprovar aumento de 16% para os ministros da Suprema Corte. Com o reajuste, os magistrados passaram a receber mais de R$ 39 mil por mês. De acordo com a resolução, o benefício só pode ser usado para pagar aluguel ou hospedagem, sendo bloqueado o uso do benefício para pagamento de condomínio ou impostos, por exemplo. O conteúdo do texto estipula que este valor máximo do benefício seja revisado anualmente pela CNJ e que os valores para custear o auxílio devem estar previstos no orçamento de cada órgão do judiciário. Um detalhe do primeiro texto apresentado mostra que o CNJ retirou um trecho que aponta que o benefício seria temporário, embora não estipulasse por quanto tempo o benefício poderia ser pago. Reportagem Isabela França. A produção agropecuária prevista para 2019 deve superar a deste ano. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. A próxima safra pode ser mais produtiva do que a deste ano. A informação foi baseada em estudos preliminares do Ministério da Agricultura. Neste ano, os produtos que lideraram a produção foram a soja, a cana-de-açúcar, o milho, o algodão herbáceo e o café, que geraram 80% do valor das lavouras. Desses, a soja se destacou com o maior valor gerado, que foi de R$ 143,5 bilhões em 2018. Entre os estados pesquisados, a liderança do valor bruto da produção é do Mato Grosso, seguida por São Paulo, Paraná, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, que produziram 59,7% do valor total da agropecuária. Segundo o quarto levantamento da safra 2018, divulgado nesta semana pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção de café registrou recorde na safra de 2018, com 61,7 milhões de sacas beneficiadas, com crescimento de 37% em relação ao ano anterior. Tudo isto por conta das condições climáticas favoráveis que proporcionou boas floradas. É o que explica o superintendente de informações do agronegócio da Conab, Cleverton Santana. Se a gente considerar 2015 e que afetou a safra, na verdade, da 2016, houve uma restrição hídrica muito forte, tudo isso impactou a produtividade. No ano passado, essa espécie ensaiou uma primeira recuperação, e o resultado é que esse ano a gente alcançou produtividades excelentes para a cultura. Esta é a maior colheita registrada na série histórica do grão, superando em cerca de 10 milhões de sacas, que foi o melhor desempenho já registrado em 2016. Reportagem Cíntia Moreira. Projeto que trata da nova lei do gás natural não deve ser aprovado neste ano. Mais detalhes com a repórter Clara Sassi. O projeto de lei que cria a nova lei do gás natural não será aprovado pela Comissão de Minas e Energia da Câmara neste ano, segundo o deputado Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Ele afirma que mudanças no setor energético brasileiro devem ocorrer apenas no próximo governo. A matéria é motivo de discussão entre os deputados e instituições do setor. Domingo Sávio foi um dos autores do último pedido de vista da CME, que analisa a matéria e adiou a votação do projeto. Ele aponta que é preciso aguardar o próximo governo para que as atenções sejam voltadas ao setor, criando legislações que aumentem a competitividade. A minha esperança é o novo governo, um novo governo com espírito mais patriótico, mais nacionalista, menos corporativo, em que o Ministério das Minas e Energia e também a Agência Nacional de Petróleo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, passem a ser elaboradores e condutores de uma política energética para o Brasil. O deputado ressalta ainda que o preço final pago pelas indústrias é cinco vezes maior do que o praticado nos Estados Unidos, por exemplo. Segundo ele, isso ocorre devido ao monopólio existente em todas as etapas de produção e distribuição do gás natural. Já utilizado como importante fonte de energia em diversos países do mundo, o gás natural é uma mistura de derivados de combustíveis fósseis que se encontra na natureza. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, os brasileiros consomem por dia cerca de 100 milhões de metros cúbicos do produto. Reportagem, Clara Sass. Rio Esportivo Real Madrid garante presença na final do Mundial de Clubes. Vamos saber, claro, os detalhes com os meninos. Adriano Dias e Mirosmar Salles. Bom dia, meninos. Bom dia, Adriana. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. O Real Madrid fez a sua obrigação e conseguiu a vaga na final, né, Adriano? Verdade. Aliás, o Real Madrid conseguiu com boa tranquilidade, diga-se de passagem, passar pela equipe do Caxima Antas. Havia uma dúvida. A gente estava vazando muito pela campanha do Real Madrid no espanhol, que ainda não está muito bem. E Liga dos Campeões também passou de fase, mas foi muito arrastado. Pois é, e o Real Madrid conseguiu avançar para o Mundial. Vai decidir no sábado, às duas e meia da tarde, contra o Al-Ain dos Emirados Árabes. Quem vai ser o campeão? Se não me falo a memória, Mirosmar, vai participar do tricampeonato, né? Sim, tricampeonato mundial em sequência seria o Heptan na história. Pois é, e o Real Madrid ontem conseguiu superar tranquilamente. O jogo começou até bem equilibrado. O Caxima Antas também tentando atacar. O Real Madrid, claro, teve as melhores oportunidades. Depois do primeiro gol do Bale, que aliás foi um belo passe do Marcelo, né? Aquele passezinho por alta. E depois teve a falha ainda do sistema defensivo da equipa japonesa, que resultou no segundo gol do Bale. O terceiro gol saiu também de uma outra jogada do Marcelo. Isso mostra que o lateral esquerdo brasileiro é um dos grandes destaques do Real Madrid, né? Sim, é um dos principais jogadores, junto com o Sérgio Ramos, o próprio Bale, né? Também tem o Modric, que agora tem a bola de ouro, né? Muitas pessoas acham controversa essa vitória dele, mas ele é o Bale, nesse momento, o melhor jogador do mundo. Então o Real Madrid fez a obrigação dele, conseguiu avançar. E a dúvida que fica é se o River Plate consegue ganhar do Caxima Antas na disputa do terceiro lugar. E também se o Real Madrid vai jogar com aquele ímpeto, afinal, com o Auaín, né? Que é um time que, querendo ou não, é bem inferior em comparação ao Real Madrid. Verdade, verdade. Então fica aí duas e meia da tarde, Real Madrid e Auaín decidindo quem vai ser o novo campeão mundial ou o velho campeão mundial. Seria mais do mesmo, né? Se confirmar a lógica, né? É, se for a lógica, é mais do mesmo. Pois é, vamos falar do Fluminense rapidamente. O Fluminense que acertou a contratação do Fernando Diniz, era a única equipe da Série A que não tinha um nome no comando técnico. Agora tem, o Fluminense está apresentando, nesse exato momento, o técnico e ex-jogador do Fluminense. Ele atuou com a camisa do Clube das Laranjeiras entre 2000 e 2003, foi campeão estadual em 2002. É uma boa o Fluminense acertar, não é um grande nome, mas é o que o Fluminense pode trazer hoje, né? É, o Fluminense, se ele já tem histórico no Fluminense, foi jogador do time. E pode dar certo, porque ele tem um jeito de jogar que é mais de toque de bola e gosta de priorizar muito a posse de bola. Então, com o Fluminense, com muitos jogadores da categoria de base, ele pode aprimorar esses meninos do sub-20, conseguir subir, fazer um bom futebol e dar certo no Fluminense. Mas também tem que torcer muito para o Fluminense não ser atrapalhado pela direção, né? A parte da presidência do clube, na parte do futebol, né? Porque aconteceu muito isso em 2018, inclusive, se não me engano, hoje é a votação do impeachment do presidente Pedro Abad. Era isso que eu ia abordar. Você falou da crise, né? Podemos dizer que hoje tem um capítulo decisivo também, que é a votação do processo de impeachment que pode acumular no afastamento do Pedro Abad no comando do Fluminense. Detalhe que ele tentou, na justiça, cancelar esse plenário da votação do impeachment dele, mas não conseguiu. Pois é, mas as informações que surgem lá das laranjeiras, Miro, é que, segundo o Conselho Deliberativo, para que essa votação possa acontecer, tem que ter no máximo 150 membros lá do Conselho do Fluminense. Parece que não consegue nem ter aprovação, nem rejeição, né? Para essa votação. E, além disso, para ser aprovado, tem que ter dois terços para conseguir, o que é muito difícil de acontecer. É, complicado. Ele tem mais um ano de mandato, né? Se não me engano, é o último ano de mandato dele nessa primeira parte, né? Ele pode tentar uma reeleição, que eu acho difícil pela situação dele no Fluminense atual. E, para conseguir o impeachment, eu acho que teria que toda a oposição se aliar, né? Até pessoas da situação ir para o lado da posição. Você teria que fazer um jogo político, igual como é a política nacional, realmente no Fluminense. Verdade. E o Vasco da Gama acertou a rescisão do Martins Silva, mas também acertou um outro nome, que é o do Ribamar. O Ribamar, que foi revelado pelo Botafogo, conseguiu contratá-lo, jogador, gratuitamente, por dois anos. E conseguiu um contrato de 50%. O que você deve ter, a gente viu ele jogando, né? Com a camisa do Botafogo nas últimas temporadas. Será que vale a pena mesmo? O Vasco deu certo com o Castanho e com o Maxi Lopes. Será que o Vasco consegue, mais uma vez, encaixar esse jogador nessas condições? É que o Ribamar virou um jogador que vive percorrendo vários clubes. Porque ele surgiu no Botafogo na temporada 2015 e 2016, quando o Botafogo tinha acabado de voltar da segunda divisão. Ele jogou seis meses e foi vendido para um time da segunda divisão da França. Aí o Atlético Paranaense apostou nele, jogou mais seis meses no Atlético Paranaense e já foi vendido para o Egito. Do Egito voltando agora para o Vasco. Então, de seis a seis meses, ele está mudando de time. Então, não sabemos como é a qualidade dele. Verdade. Então, vamos acompanhar esses desdobramentos. A gente espera que ele dê certo no time do Vasco da Gama. Por hoje é só mesmo. Correto. No meu caso, por esta temporada é só. Encerrou 2018. Chega a temporada 2018, vou dar uma descansada. Amanhã, o Matheus Barreto vai fazer junto com o Beirão de Massares. Grande Matheus. Para vocês que acompanham o Grande Jornal também, um ótimo dia, um ótimo Natal. Um excelente 2019 e até a próxima, menina. Para você também. Até o ano que vem. Até o ano que vem. Aproveite bastante sua semana de férias. Muito obrigado. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Vereadores aprovam o orçamento do Rio para 2019. Guarda Municipal vai ganhar reforço de 500 agentes no patrulhamento na Orla do Rio de Janeiro. Procuradoria Geral da República denuncia o presidente Michel Temer no inquérito dos portos. Número de brasileiros que conseguem guardar dinheiro sobe para 22%. Procurador dos Estados Unidos processa o Facebook no caso Cambridge Analytica. A Assembleia Geral da ONU ratifica o Pacto Mundial de Migrações. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Adriana Souza. Ivânia Barbosa. Reportagens Cíntia Moreira. Isabela França. Clara Sassi. E Mirosmar Salles. Redação Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo Luhânia Ouvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornal Rio Notícias. Jornal Rio Notícias.